Música Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza mostra Via, mandioca pra farinha e o milho pra carinha E o capim pra maquinha e o feijão, quem compra gosta Oi, via, mandioca pra farinha e o milho pra carinha E o capim pra maquinha e o feijão, quem compra gosta Via, via, mandioca pra farinha e o milho pra carinha Eu me chutei minha onda Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza mostra Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza mostra Para demonstrar minha alegria, experimenta, gritaria, faria, noite Queria ter até festa na roça Oi, para demonstrar minha alegria, experimenta, gritaria, faria, noite Queria ter até festa na roça Hilário Ai, hoje eu me chutei minha onda Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza mostra Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza mostra Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza mostra Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza mostra Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza mostra Sim, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza E, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza mostra Ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza mostra